Como que assim iniciou a sua vocação, o seu desejo de ser um missionário redentorista? Eu quis ser redentorista quando eu tinha 14 anos, foi quando eu comecei a frequentar a pastoral vocacional e no desejo estava, no coração estava esse desejo de ser redentorista, de ser missionário. Percebe claramente isso na vida do nosso querido padre Eduardo Catalfo, que está celebrando, olha que curiosidade, está celebrando 25 anos de vida sacerdotal. E a gente gostaria que o senhor caminhasse por aqui conosco, meu querido reitor. Nós preparamos também um agradecimento da família dos depósitos. Isso é uma festa surpresa, né? É uma festa surpresa. Sofre coração que chega ao Zói Mareja, que peleja de missão. Sobre a estola desse homem que clareia, nos caminhos a visão. A pedra fundamental da nossa igreja, o sangue, o vinho, a carne, o pão. Pelas mãos de quem trabalha nessa mesa, a transsubstância são. Eu tenho certeza que não há riqueza maior que o amor Que há em toda missa, em cada clamor Que esse homem santo leva a Deus um canto Que transforma o coração Quem busca a esperança no olhar de uma criança Vê que é importante para um país Uma igreja santa e na comunidade Onde mora um padre O povo vive mais feliz Eu conheci o padre Eduardo Catalfo Quando ele era noviço E eu era seminarista no Seminário Santo Afonso Que a gente chama de Seminário Menor Em Aparecida E depois Ele continuou a caminhada formativa dele E eu também E quando eu estava no noviciado Em 1996 Na cidade de Tietê Que a gente se reencontrou E ele já era sacerdote Já era padre E eu ressaltaria como características do Eduardo Catalfo Essa qualidade que ele tem de ser muito gentil Muito cordial, muito disponível Minhas felicitações, meus parabéns pelos 25 anos de ministério É uma alegria partilhar desse momento Dos seus 25 anos de ordenação sacerdotal E ao longo desse período de convivência Muitas coisas boas nós vivemos juntos Eu quero partilhar com você Que você também é uma pessoa especial Nesse caminhar que nós tivemos juntos Que a sua alegria Que a sua espontaneidade Que a sua seriedade e serenidade No trato das coisas de Deus Continue sempre firmes na sua ação missionária É isso que eu guardo no meu coração Primeira vez que me encontrei com ele Que me marcou bastante Foi voltando de São Paulo Ele trabalhava na editora E eu trabalhava na formação Não lembro em que caso naquele tempo Até me lembro que ele falava assim Eu não me vejo em condições De trabalhar na formação E falava muito do gosto dele De estar trabalhando na editora Bom, os anos passaram Ele passou pela formação E uma outra experiência que eu tive Bastante bonita com ele Foi quando, há dois anos Ele se tornou o reitor nomeado Aqui para a comunidade do Santuário Nacional Trabalhar com o Padre Eduardo Catalfo É uma grande alegria E também uma aprendizagem diária Padre, que o Senhor continue sendo O fiel mensageiro da Palavra de Deus E que a Rainha e Padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Continue abençoando sempre o Senhor Parabéns pelos 25 anos De ordenação sacerdotal Querido Padre Eduardo Catalfo O seu nascimento Tornou o mundo melhor Como é bom Termos um Padre assim Tão humano Tão amigo Tão de Deus E tão do povo E ainda missionário redentorista Muito obrigado Deus lhe pague Minha prece E olha lá Um grande abraço Eu estou aqui Padre Eduardo Catalfo Para te fazer um agradecimento Em nome da família dos devotos Desde que quando Eu comecei a trabalhar aqui Logo o Senhor chegou E algo que me chama muita atenção É a sua educação O Senhor sempre faz questão De falar o nome das pessoas E com muita gentileza No trato, no dia a dia Às vezes nos momentos mais difíceis Mais desafiadores O Senhor é sempre muito educado E muito gentil E em retribuição a essa gentileza Eu quero te agradecer Em nome da nossa família dos devotos Essa nossa grande família Que ajuda diariamente A construir a obra de evangelização Do Santuário Nacional Então hoje Em nome da nossa família Da nossa grande família Que faz o trabalho da Casa da Mãe acontecer Eu quero te agradecer Pela sua missão E pelos seus 25 anos De vida sacerdotal Muito obrigada Muito obrigado Camila Você também é muito delicado Sempre muito gentil Para todos nós Muito obrigado Querido Padre Que alegria estar aqui também Para presentear o Senhor Com a nossa presença Com a representação De todos os apresentadores da TV A oportunidade que eu tive De conhecê-lo a primeira vez E o Senhor teve A grande graça De levar a imagem De Nossa Senhora Aparecida No presídio E foi lá Diante do sofrimento De tantos homens Que pagam pelo crime que fez Mas querem ter uma nova chance Foi que o Senhor Levou uma mensagem de esperança Obrigado por existir E por continuar sendo Outro Cristo para nós Felicidades E conte com as nossas orações Muito obrigado José Certamente por causa da pandemia A gente não vai voltar Ao presídio esse ano Mas ano que vem A gente vai estar lá sim Amém Se Deus quiser Nós trouxemos uma lembrancinha Que o irmão Alain Foi procurar junto com a Milene A Lourdes E ele conseguiu achar esse Que é bem significativo E que você leve Como recordação De todos aqui Desta casa Rede Aparecida De comunicação E assim como você Cuida tão bem Desta casa santa Deste santuário Como reitor Que a mãe Aparecida Continue cuidando Da sua vida Da sua família E dando todas as graças Que você precisa Para você nos agraciar Sempre Com a sua bênção Com a sua amizade E com a sua vocação Felicidades mil Muito obrigado Irmão Alain Muito obrigado Padre Mauro Eu sempre tive Muita dificuldade De entender Se a vida redentorista A vida sacerdotal Era de fato A minha vocação E acho que Eu passei por uma fase Muito bonita na vida De descobrir Que é preciso arriscar É preciso confiar em Deus 25 anos Significam Confiança em Deus Muito obrigado 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 Obrigado